Eu tenho uma notícia muito, não muito boa pra dar pra vocês Eu fiz esses níveis que vocês estão vendo Que foi esse, 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 esse e esse Gravando, só que aconteceu mesmo, mas eu lá no Kleber Não salvou, quer dizer, não saiu a voz Porque eu gravei num pano que não saiu a voz Então a gente vai fazer isso de novo hoje Bora, Garbage Garbage a gente vai ter que comer as tampinhas E depois a gente vai ter que comer as, esse aqui, ó Na hora que eu tiver podendo comer isso aqui Essas coisas aqui, eu vou voltar Pronto, gente, agora a gente vai acabar com esse nível rápido Vamos aqui, comer todas as latas que tiver Bora E gente, eu gravei, eu fiz esses níveis aqui Há muitas horas atrás Eu não lembro o que vai ser em cada um Só nesse daqui que eu acabei de lembrar o que que era Que Garbage é Garbage é comendo e crescendo, eu acho, né Tá bom Aí Próximo nível, três de estrela também Vamos, próximo nível Polar Penguins O que que será? Ah, é Polar Penguins é esse nível aqui A gente vai ter que ir comendo os peixes E depois a gente comer os penguins Aí depois dos penguins vai sim os russos polar Vamos aqui Come todos os peixes do nível Aí Come todos os peixes do nível que tiverem aqui Vamos lá Aqui, come todos os peixes Ai, o pinguim dá dano, velho Vocês já viram como é que é dentro da boca de um pinguim, gente? É a coisa mais feia do mundo Eu não recomendo vocês pesquisarem Ou ir lá no Polo Norte ver como é que é a boca de um pinguim Que é a coisa mais nojenta e horrível de todo o reino animal, gente Vamos aqui Eu acho incrível que os outros níveis a gente tava no mar mesmo Aqui a gente tá na Antártida Que dá pra ver lá no fundo que lá tem gelo Vamos comer aqui os coisas Os peixes E come até comer o poder Comer o pinguim Vamos comer todos os peixes que tiver no nível Vamos aqui Pronto, aqui Agora vamos comer os pinguim Ah, os russos polares também Eu esqueci Aqui Come aqui Aqui, vamos aqui Aqui, bora Vamos pra cá Vamos E gente, se vocês quiserem que eu traga o Taste Blue O Taste Blue não Que eu já tô trazendo o Taste Blue Se vocês quiserem que eu traga o Taste Planet no canal Botem nos comentários O Taste Planet 2, na verdade O 1 eu já tô fazendo sério Bora Episódio de Taste Blue todo dia E episódio de Taste Planet Toda segunda Vamos Aqui Todo vídeo normal vai sair todo dia E o do Taste Planet Vai ser toda segunda Vamos aqui Pronto, aqui ó Come aqui Pra depois poder comer os russos polar Aqui Aê Aê Vamos comer aqui os pinguim Os caiaque É caiaque ou é bote ali Eu não sei Vamos Vamos comer aqui os pinguim Vamos Aqui Vamos aqui Aê O sul polar Aê Bora Agora 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 Próximo nível Whales Vamos Bora Eu vou ter que comer as baleias narval Aí depois eu vou ter que comer as orcas As belugas E depois as orcas Vamos agora as belugas As belugas nunca tinham aparecido antes Agora estão aparecendo pela primeira vez Vamos aqui Comer as baleias belugas Aqui A baleia beluga Ah, já posso comer as orcas Vamos comer aqui as orcas Orca Pra cá tem orca Pra cá tem outra orca Vamos pra cá Vamos lá Pronto Três estrelas Agora vamos embora aqui Missão em Com não sei o que O que será Tá, tem um monte de iceberg Como eu disse gente Eu joguei esses níveis Há muitas horas atrás Eu acho que foi de manhã que eu joguei Que não saiu o áudio Mas eu só decidi gravar de novo agora de tarde Eu sou muito hilário gente Bora Na hora que eu estiver podendo comer esses icebergs eu volto Vamos Já estou podendo comer alguns icebergs né gente Alguns Ui, até ela continua vindo pra cá Vamos Vamos aqui Aê Pronto Agora sim Agora sim Agora sim Vamos Aqui Taram Tum dum 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 Vamos vir pra cá Comer essas baleias cachalotes aqui Vamos comer todas as cachachotes que tiver aqui Vamos Cachachote Aqui Bora Aê Já posso comer esse iceberg aqui Esse aqui Esse Não Eu afastei aquele outro Eu já posso comer esse avião Acho que é um avião ali né Acho que é ele ali ó Opa Depois vai ter um barco aí pra poder comer E lembrando gente Tem os bônus leves Que eu vou fazer sim Os que eu achei mais difícil eu não vou fazer Mas os outros bônus leves eu vou fazer Bora Comendo todos os icebergs Pronto Cresci de tamanho Olha quem é que tá aí Gente Olha quem foi que voltou Meu Deus Eles voltaram Pra gente relembrar os velhos momentos Juntos Gente Ô Meu Deus Os velhos momentos Com o golfinho O Whindersson E o Peixe Club Mas Se eles estão aqui Num jogo de comer tudinho Será que Eita Eita Meu Deus Eu vou ter que devorar eles depois gente Ah não Eu não acredito numa coisa dessa Eu vou ter que devorar meus amigos Eu não aguento mais Perder meus amigos Nos jogos gente Os criados desse jogo aqui São doentes Velho Na hora que eu tiver Infelizmente podendo comer eles Eu volto Pera aí Não tô podendo comer eles ainda gente Mas eu já tô Bem grandão Ó Ah não Já passou o meu Kleber Agora com o meu Whindersson Ai meu Deus do céu Eu tinha esquecido dessa parte gente Que eu tinha que devorar eles Infelizmente a gente teve que fazer isso Pra gente poder crescer E a gente tem que dominar o mundo nesse jogo gente A gente não tem escolha Se a gente quiser continuar com a série A gente vai ter que fazer isso Eu acho que esse nível aqui é a partir do nível final gente Por causa da Duração dele Vamos aqui 313 metros gente Meu Deus Pronto Acabamos Com estrela Mas dá pro gasto Bora Iceberg Não sei o que Eu tenho que ir comendo as baleias Beluga E depois eu vou comer os icebergs Na hora que eu tiver podendo comer os icebergs Pelo menos esses Pequenininhos Eu volto gente Pronto Eu já tava podendo comer os pequenininhos Vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui Aqui Pronto Aqui Agora come Aqui Aqui Isso Vamos comer aqui Comer esse iceberg aqui Não posso comer esse aqui Esse grandão ainda Ah Ele vai pra lá pro fundo Não 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 Vou deixar ele ir pro fundo Pronto Ele tá ali Na onde eu posso ver ele Bora Vamos pra cá Vamos aqui Vamos Meu Deus do céu Ainda falta muito pra mim completar Vamos Ainda que eu tiver completado eu volto Pronto 2 estrelas Agora vamos para pro último nível de hoje Hop Race Pular todos os Os Ah Pular todos os Os círculos Vamos Olha o nível em si não é tão difícil Mas na prática é bem difícil Bem complicado Pronto O que eu ganho agora? Um monte de peixe Velho E eu voltei lá pro cara do Whindersson Vamos aqui Como é que é esses peixes Come esses daqui Vamos comer aqui os peixão Vamos Come aqui esses peixes Come todos os peixes que tiver Quem que tá me jogando esses peixes, hein? Vamos aqui Bora pra cá Come aqui os peixes Bora É McCarroll Vamos aqui Aê Bora Próximo nível Chama Grown no seu que shark Ah gente Esse nível aqui Mas é só pra quem Tiver inscrito no canal Esse nível Eu vou fazer ele Na próxima jogatina Do Teste Blue E depois Desse nível Eu vou encerrar Com o nível final Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou Se inscreve Compartilha E até o próximo vídeo Do Teste Blue No canal Tchau pessoal